Olá, tudo bem? Eu sou o Franklin Medeiros e seja bem-vindo à aula 5 do módulo Led Zeppelin da Academia de Bandas. E nesta aula nós vamos falar a respeito da divulgação da sua banda, um plano que você vai ter que fazer para o resto da sua vida enquanto durar a sua banda. Vamos explicar primeiro o que seria uma divulgação orgânica. A divulgação orgânica é uma forma natural de se divulgar na internet sem usar dinheiro, sem você ter que estar pagando e ou impulsionando conforme a gente já aprendeu na aula passada. Você não precisa estar impulsionando a divulgação orgânica é o resultado natural da divulgação da sua banda. Uma das siglas muito usadas a respeito da divulgação orgânica é essa aqui, o SEO, que é uma sigla em inglês que significa Search Engine Optimization. É uma forma, uma série de estratégias e maneiras de você para você otimizar o seu site para que ele fique de uma maneira em evidência nos sites de busca como o Google e o Bing. Então vou colocar aqui nessa imagem, dá para você ver bem direitinho a imagem da capa do Google. Então essa parte quando você faz a busca, essa parte de cá mais escura é a parte do seu, Google, que é a parte orgânica, quando você faz a busca, os sites que estão mais otimizados, eles ficam em primeiro lugar nessa lista desse lado de cá do Google. E aqui do lado direito, nessa parte mais clara, é o AdWords, que a gente já aprendeu que quando você pode investir no Google, né, você pode investir e o anúncio, de acordo com a pesquisa, vai sair nesse lado direito aqui da foto. Veja nessa outra imagem, uma imagem, um gráfico de temperatura, onde mostra exatamente a parte mais quente, que é onde a região onde o internauta clica mais, né? Você vê que é aqui na parte do SEO e não aqui no AdWords, você vê que é bem menos, tá? Então, o que eu quero que fique bem claro para você com essa aula, eu falando a respeito da divulgação orgânica, é que é muito importante você saber sobre o SEO, saber otimizar o seu site, os seus posts no seu blog, no seu Facebook, tá bom? Em alguma maneira, em algum momento, você poderá até fazer um curso específico sobre a otimização do site sobre o SEO e existe vários cursos por aí, inclusive de graça. Acessoria de imprensa. Uma banda precisa de uma assessoria de imprensa, principalmente quando ela já está bem estruturada e tem a capacidade de pagar um, contratar um profissional para fazer a sua assessoria diante da imprensa, principalmente quando você vai realizar um evento. É o assessor de imprensa que prepara aquele release da aula passada que eu passei para você, que você teve de aprender como fazer um bom release. Então, caso você não tenha condições de estar contratando um assessor de imprensa, você vai ter, você assistiu a aula para poder fazer o seu release. Mas, quando você contrata um assessor de imprensa, é de responsabilidade dele preparar o release, o melhor release possível, de acordo com o evento que você quer que ele divulgue. É muito simples, é muito bacana contratar um assessor de imprensa, um jornalista, muitas vezes eles já têm os seus contatos lá nos jornais, nas TVs. Facilita muito o contato da banda para conseguir divulgar o seu evento nos jornais, TVs, blogs. A divulgação na internet. A divulgação na internet é uma coisa básica, essencial e vamos apenas enumerar para você você aqui não esquecer todos os pontos que você deve estar divulgando a sua banda na internet. O primeiro ponto são nas redes sociais, na famosa Facebook, onde você inclusive já aprendeu aqui na aula passada a fazer uma página da sua banda. Facebook, você divulga através da sua página, através de grupos no Facebook também, e através do seu próprio perfil, compartilhando os posts da sua banda. Outra rede social muito importante é o Instagram, que você usa muito para botar fotos e vídeos. Está muito bacana o Instagram, está cheio de opções e agora eu aconselho você, por exemplo, postar uma foto pelo Instagram e na hora de postar, ele dá a opção lá em compartilhar também no Twitter e no Facebook. Então, através de apenas uma rede social, você já posta automaticamente em mais duas e dessa maneira mantém as suas três redes sociais atualizadas. O YouTube é essencial, nós inclusive também em uma aula passada aprendemos a criar o canal no YouTube. É muito importante você conhecer o canal no YouTube e porque através dele você vai divulgar os seus vídeos, o seu videoclipe e uma série de outros materiais. É muito importante também divulgar a sua banda nesses sites de divulgação. Nós aprendemos também em aula passada sobre eles, sites como o Palco MP3, bandas de garagem, uma série de sites que são usados para divulgar a banda e esses sites lhe dão uma estrutura muito bacana, lhe dão uma página onde dá para você postar a música, fotos, vídeos, são muito legais. Não deixem de usar os sites de divulgação. É muito importante também na internet você ter o seu site oficial, que é o seu endereço oficial na maior avenida do mundo. É o seu www.nomedassuabanda.com.br Mas é muito importante, mesmo que seja um sitezinho simples, é muito importante você ter o seu site. Você pode fazer um site de graça através de uma plataforma como a Wix.com, por exemplo, e registrar o seu domínio e depois apenas transferir o seu domínio para a página gratuita. Dessa maneira é uma forma barata de você ter o seu site e ter o seu endereço lá sempre divulgando a todo momento a sua banda na internet. Vamos falar aqui dessa figura distribuidora. São empresas que já vêm desde aquela época da gravadora, elas trabalhavam diretamente com as gravadoras. Com a crise das gravadoras, as distribuidoras passaram a trabalhar diretamente com os artistas. Então, dessa maneira, apenas através das distribuidoras é possível você colocar as suas músicas para stream e download na internet. Download não especificamente, mas principalmente stream para colocar as suas músicas nas famosas plataformas como Spotify, Deezer, iTunes. Tá bom? Então, a distribuidora é necessário você fazer um contrato com ela para poder colocar as suas músicas nas plataformas Spotify, Deezer, por exemplo. Aí você pergunta, Franklin, e paga? Paga. Paga por música, cada música é um valor e cada distribuidora tem o seu preço. Eles fazem, inclusive, pacotes diferenciados. Então, eu vou dar uma dica aqui para você de duas distribuidoras que você pode entrar em contato com elas. São excelentes distribuidoras de confiança para você colocar as suas músicas no stream, lá no site Spotify, Deezer, iTunes, entre outros, em todo o mundo. A primeira que eu aconselho é a Trattori. Muito bacana. É uma distribuidora brasileira, nacional, dá total apoio. Muito bacana essa distribuidora Trattori. É só entrar no endereço deles aqui, entrar em contato com eles, ver a questão dos valores, quanto é que ele está cobrando para botar a música e bons negócios. Outra distribuidora muito bacana é a CD Baby. A CD Baby também presta o mesmo serviço de colocar suas músicas para stream no Spotify, Deezer, iTunes, entre outros. Lembrando também que paga para colocar, tá? E para você receber os seus direitos autorais do stream, quem está pagando esses direitos autorais são as editoras. Então, é importante a sua música estar editada. E outro detalhe também. Para que sua música entre nos sites de stream, é necessário ela ter o código ISRC, que vamos falar mais futuramente, detalhadamente, sobre esse código, que é tipo como se fosse o número de identidade da música. Rádios. Como eu disse antes, elas ainda estão aí de pé, apesar de uma queda vertiginosa na audiência, né? Mas as pessoas ainda procuram as rádios para ouvir suas músicas. Então, ainda é uma boa opção para você estar divulgando a sua música nas rádios. É muito interessante você chegar na sua rádio e negociar e perguntar por que as rádios trabalham com isso, né? Perguntar quanto é para botar a sua música para tocar. Você pode pagar diretamente. O Jabá vai dizer é tanto. Você vai dizer eu tenho dinheiro daqui. Geralmente são alguns milhares, dependendo da quantidade de vezes e o tempo que fica em exibição. Então, de uma maneira que você não tem dinheiro para estar pagando o Jabá, é muito melhor fazer promoções com a rádio. As rádios adoram promoções. Você pode fazer promoção com um celular de alta geração, um videogame e fazer uma promoção para a música toque lá na rádio e fazer um sorteio desse videogame para a audiência deles. Eles adoram. Na sequência, você já faz um show para aproveitar todo o marketing que você ganhou, para aproveitar toda a divulgação que houve. E nesse módulo, eu vou dar um presente lindo para vocês. Eu vou dar uma lista de e-mail, um mailing com mais de 600 rádios de todo o Brasil. Com mais de 600 rádios e o contato, nome do telefone com quem você falar, endereço, e-mail, vai ter lá de mais 600 rádios para você escolher a rádio e ligar para lá, negociar. Quem sabe a sua música comece a tocar em alguma dessas rádios que eu estou te passando na lista. Outra forma de divulgar também é nos jornais e TVs, né? Só que lembre-se sempre de procurar esse meio de divulgação quando houver um evento na sua banda. Como for o lançamento de um clipe, o lançamento do disco, o lançamento da música, o lançamento de uma festa. Então, você procura os jornais e TVs, tá? Se você tem grana, você contrata quem? O assessor de imprensa, já falei. Tá sem grana, você mesmo vai ter que montar o seu release e enviar aos jornais da cidade e às TVs locais, que são as que mais dão apoio, principalmente na divulgação de eventos. Se o seu evento for bem legal, as TVs locais sempre apoiam. A TV aberta nacional, né? Uma grande TV, ou o jornal principal do estado, por exemplo, é um pouco mais difícil você entrar para conseguir divulgar os seus eventos, porque é uma lista muito grande de grandes pessoas, produtores, já querendo que seus eventos sejam divulgados no principal jornal do estado, por exemplo. Mas você sabendo fazer a coisa direitinho, você consegue, de alguma maneira, burlar isso e divulgar o seu material. Eu vou contar um fato curioso que aconteceu comigo mesmo, em que eu estava em São Paulo e o SPTV lançou a promoção de fazer uma homenagem ao aniversário da cidade de São Paulo. Então, eu rapidamente captei a ideia e fiz uma embolada sobre o aniversário de São Paulo. E eu fui, e eu apareci lá, fizeram uma matéria comigo no SPTV em São Paulo, e foram mais de 10, 15 minutos no jornal principal de São Paulo, no horário 9 da audiência, né? E eu não gastei um centavo. Então, é uma coisa, basta você ser esperto, ficar atento às oportunidades. Quando a TV, de vez em quando, oferece uma brecha para que o público vá lá e apareça. Se você for criativo, você pega essa brecha e aproveita ela. Faça suas artes. Pois é, eu já falei tanta coisa que você vai ter que fazer. Você tem que fazer a página no Face, a página no SoundCloud, a página no Talk no Brasil, a página do Poco MP3, postagem no Instagram, postagem no Facebook, é tanta coisa. Como é que eu vou fazer essas coisas todas? Eu não tenho equipamento, isso deve ser caro para fazer, eu tenho que contratar um profissional? Não, não precisa. Faça você mesmo suas artes. Eu simplesmente vou lhe dar aqui duas dicas excelentes para você fazer suas próprias artes, fazer os seus cabeçalhos do SoundCloud, do YouTube, do Facebook, fazer, preparar os seus posts do Facebook, seus posts do Instagram, com os modelos tudo direitinho lá, várias opções excelentes. Então, você procura aqui esse editor de imagem, chamado Canvas, no site canvas.com.br. É só acessar lá, é muito fácil de usar. Você faz o login, é grátis, tá? E para o celular, eu vou dar a dica de dois aplicativos muito bons que você pode colocar no seu celular Android e editar as suas fotos, fazer seus posts também, fazer cabeçote de Facebook, de SoundCloud, fazer o que você quiser, fazer blog. No Canvas, inclusive, você faz até ebook, é muito massa. Voltando ao celular, então, eu indico o aplicativo PixArt e o aplicativo Logo Pit Plus. Esse Logo Pit Plus é muito bacana. Eu aconselho você usar ele para você fazer os seus posts. Então, fica aí a dica maravilhosa para você fazer as suas artes sem precisar de ninguém e de graça. Então, chegamos ao fim da nossa aula 5 aqui na Academia de Bandas e vamos ao nosso resumão. Nesse momento, nós falamos sobre a divulgação da banda, que é uma coisa que não para. Enquanto a banda existir, deve rolar divulgação a todo momento. Então, dei várias dicas aí para você entender o que é uma divulgação orgânica. A divulgação orgânica é aquela que você não usa dinheiro. Existem várias técnicas para você fazer uma boa divulgação orgânica. Falando sobre a assessoria de imprensa, a importância de uma assessoria de imprensa, você divulgar nas rádios, jornais e TVs. E demos um grande toque para você aprender a fazer as suas próprias artes, para poder divulgar e colocar nessas suas páginas que a gente está construindo, fazendo todas. Então, vamos nós mesmos fazer nossas artes com essas dicas que eu dei. É isso aí, galera. Nos veremos na próxima aula.